Música Eu queria deixar aqui registrado com a bravura desse caboclo aqui Mas também o que vai e volta Agora nós vamos fazer aqui, estamos fazendo com as minhas asas Ele está arrebentando elas A volta vai ser o estilingue A passagem do estilingue Então está combinado, na hora que acabar aqui Nós vamos fazer um outro, em algum outro lugar que não tenha muita janela E nós vamos pegar, quero ver se ele é macho para fugir do estilingue Estilingue versus estilingue Não me cutuca não, bicho Estilingue contra o estilingue, porra Não me cutuca não, moleque Música 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 Eu ia dizer, não deixe o Vargas ver isso Música 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 Aaaaah! Eu vou transformar isso aqui no voo O Geek acertou Ae, Geek! Ae, Geek! Ae, Geek! Ae, Geek! Ae, Geek! Ae, Geek! Uau! Uau! Lei de mim, moçada! Cadê o drone? Caralho! Rapunho! É pra acertar a ou é pra acertar o Marino? Vai Marino, decola! Ae, Geek! 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 Tá gravando o Lelo? Vou dar uma passo aqui, ó! Vai dar de perto, pessoal! Uau! 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 O teu barulho entrega! Uau! 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 Pagazinho! one day Puts! 2x1! Obrigado.